Foto 1 de 15 Foto 1 de 15 Foto 1 de 15 A jornalista ainda revelou se seria mãe novamente, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 8 de 15 Fernanda se declarou para a esposa, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 9 de 15 Valores e princípios muito parecidos com os meus, prega as mesmas coisas, acredita nas coisas parecidas, no jeito de lidar com pessoas, afirmou, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 10 de 15 Recentemente, ela mudou radicalmente de visual e ficou morena, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 11 de 15 Antes a jornalista mantinha os fios loiros, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 12 de 15 Após anos na área esportiva da Globo, foto, Instagram, arroba, foto, 13 de 15 A apresentadora irá para um programa de entretenimento, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 14 de 15 Ela irá levar seu bom humor para a peça, sem cerimónia, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha, foto, 15 de 15 Além disso, fernanda estará no filme, ela disse, ele disse, foto, Instagram, barra, arroba, gentil, fernanda, parêntese, que fecha Em uma recente entrevista ao canal do YouTube de Thais Fersouza, fernanda gentil abriu o jogo sobre sua vida pessoal Novo visual de Fernanda Gentil surpreende seguidores em clima descontraído Fernanda Gentil elogiou sua mulher, Priscila Montandon, além dos filhos Gabriel, de 3 anos, da relação com Mateus Braga, e Lucas, de 11, herdeiro de sua madrinha, que morreu há 10 anos Lá em casa família é o que, não importa de onde veio, como veio, quem fez Quem não fez, se chegou ontem, se é negro, se é branco, se é pobre Está amando de doer, dá saudade de chorar, está na família, pode vir Tem amiga que praticamente mora comigo, tem a Priscila que chegou depois, tem o Gabriel que veio da barriga, Lucas que é de coração Vai dizer para um que não é irmão do outro, boa sorte, disse Na sequência, a mulher de Michelle Teló perguntou se havia a possibilidade da apresentadora ser mãe novamente Penso, óbvio, é um amor muito louco Mas pensar é uma coisa, realizar é outra Não tenho saudades de embarrigar, penso em criar gente Mas se tiver que engravidar, beleza Mas junto desse pensamento vem dinheiro, espaço físico, violência, segurança Bem humorada, a jornalista não poupou declarações para sua esposa e a agradeceu pelo relacionamento Você não ama a carcaça, ama o caráter E foi exatamente isso, o caráter incrível Valores e princípios muito parecidos com os meus Prega as mesmas coisas, acredita nas coisas parecidas, no jeito de lidar com pessoas E, óbvio, desenvoltura, beleza Recentemente, Fernanda Gentil surpreendeu ao mudar radicalmente de visual Ela abandonou os fios loiros e adotou uma cor bem mais escura Em 2019, após anos na área esportiva da Globo, a musa estará em um programa de entretenimento Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS